Volume, vamos supor, se o cara tem 100 hoje e ele fala assim, cara, eu quero 200 por dia. É uma meta que tirou do nada, assim, 200 por dia, é igual uma meta, vamos fazer isso. Não, a gente não faz uma meta assim, porque daí, cara, você quer faturar o dobro, então nós vamos ter que investir o dobro. Só que a maneira de você investir o dobro não é a mais correta, porque a melhor maneira de você escalar uma campanha é você escalando aos poucos. Não é chegar no dia para o outro e fazer isso. Isso pode acontecer, já vi inclusive vários casos que derem resultado. Cara, estou investindo mil, botei 3 mil e o resultado começou bem. Mas geralmente quando você mais aparece, o que acontece? O CPA aumenta, o CPA aumenta. Então o que você faz? Cara, a gente está investindo hoje 100 reais por dia. Vamos começar a investir 150, investir 200 e vai aumentando. Conforme vai aumentando o resultado, vai aumentando o quê? O investimento do cara. Então o cara corre um risco menor de ter prejuízo e você vai chegar no limite da campanha. Então a gente vai dizer, pô, aos pouquinhos eu escalei a campanha e você pode escalar uma vez por semana. Uma vez por semana você pode escalar na campanha, que é tranquilo. Então o volume, se ele está investindo 100, cara, se a gente, esse mês, aumentar 20%, você cresceu 20% em um mês. A média de crescimento anual de empresa, se não me engano, é 20 a 30% ao ano. Ano! Você cresceu o cara em um mês, 20%. E aí então nós vamos fazer, o nosso volume vai passar para 120. Pronto. Está feita a meta dele. Se você bater isso aqui, você vai chegar no final do mês e falar, João, a gente bateu a tua meta, cara. A gente bateu a tua meta. A gente bateu a tua meta.